Aviso, este livro foi lido em inglês e optamos por manter alguns termos originais da obra. The Way of Kings, ou O Caminho dos Reis, como será lançado em português, é mais um dos livros de fantasia de Brandon Sanderson, já citado aqui com o vídeo de Mistborn, escrito no ano de 2010. O livro faz parte de uma série chamada Stormline Archive, sobre a qual o autor planeja escrever um total de dez livros. No atual momento, já foram lançados quatro, todos eles com mais de mil páginas na versão em inglês, e este se encontra na pré-venda em português. Considerada por Sanderson e por seus leitores, sua obra-prima gerando curiosas comparações a Senhor dos Anéis, devido à grande magnitude do universo da série, vale a pena dar uma conferida no que o primeiro livro da série introduz. Antes de prosseguirmos, temos o botão Valeu. Se quiser nos ajudar a adquirir mais livros para a nossa série Visão Literária, fique à vontade. O Caminho dos Reis é ambientado em um planeta chamado Roshar, que é um pouco menor do que a Terra, mas possui características bem diferentes. Como o próprio nome indica, o Roshar tem a sua superfície praticamente feita de rochas. Além disso, o planeta tem, periodicamente, as chamadas High Storms, que são tempestades extremamente fortes e perigosas, que muitas vezes conseguem levantar rochas com seus ventos fortes. Como já é de se esperar, a vida no planeta se adaptou completamente a esse ambiente hostil. Diferentemente das plantas de nossa realidade, em Roshar, as plantas reagem muito mais rapidamente aos estímulos do meio. Grande parte delas, como gramas e plantas rasteiras, costumam se esconder em buracos e rachaduras entre as rochas para evitar o sol, e saem apenas quando ocorrem as High Storms, para captarem mais água. Árvores também são adaptadas aos fortes ventos. Até mesmo as casas são adaptadas às High Storms. Como as tempestades sempre vêm de leste a oeste, as casas possuem telhados adaptados ao sentido da chuva. Outro aspecto comum da adaptação dos animais do planeta é que a maioria deles possui conchas ou cascos para resistirem às condições adversas. Além disso, em Roshar, pedras preciosas conseguem armazenar Stormlight, que funciona como a fonte de energia para a magia desse universo. Mas o principal vem a seguir. Nesse universo, existem as chamadas Shardplates e Shardblades, que são armaduras e espadas respectivamente milenares e energizadas pela Stormlight. A Shardplate é uma armadura extremamente pesada, mas que, diferentemente de uma armadura comum, não possui brechas nas articulações, sendo praticamente indestrutível. Além disso, ela dá maior destreza, força e velocidade para seu usuário, o que possibilita que ele consiga suportar o seu peso. Mesmo quando a armadura é destruída ou quebrada, ao alimentá-la com Stormlight por algum tempo, ela se recompõe, tornando-se nova. Já as Shardblades são espadas extremamente poderosas, mas com características peculiares. Ao cortar matéria inorgânica, o corte ocorre com facilidade. Até mesmo pedras são facilmente cortadas como se fossem manteiga. No entanto, ao passar por matéria orgânica, a espada mal risca o ser vivo. Mas, mesmo assim, ela mata o ser vivo instantaneamente, fazendo com que seus olhos queimem. A pitada final desse universo são os Spren. Eles são seres mágicos, se há que assim podemos dizer, que não tem peso e nem matéria, como se fossem hologramas mágicos. Há diversas espécies de Spren e cada uma é completamente diferente da outra. Existem os Windspren, que são os Spren dos ventos e que normalmente aparecem em formato de folhas. Penspren, que aparecem em volta de alguém com dor e se parecem com pequenas mãos com dedos longos e na cor laranja. Fearspren, o Spren do medo. Gloryspren, Spren que aparecem em momentos de glória. E assim por diante. Existe uma vastidão deles. Um para cada sentimento ou evento da natureza. E conhecendo o autor, sabe-se que, muito provavelmente, eles não existem apenas como um enfeite na história. Quanto à estrutura do livro, ele é dividido em partes e capítulos. E em cada capítulo, há um personagem principal. No geral, são três personagens principais que acompanhamos durante os capítulos. Kaladin, Shalan e Dalinar. Sendo eles personagens que estão em lugares e situações diferentes. Sempre que se encerra um capítulo, há capítulos de interlúdio entre as partes. Nesses interlúdios, acompanhamos personagens secundários à história, mas que participaram de algum evento importante. Outro aspecto importante da estrutura do livro são as frases de início de capítulo, que mostram falas antes da morte de alguma pessoa. Apesar de peculiar, isso se encaixa no contexto da história. Por fim, é interessante destacar as diversas páginas de desenhos que existem no decorrer do livro, que ajudam na visualização desse mundo tão peculiar que é a Roshar. Todos os personagens principais possuem um bom arco de desenvolvimento durante o Caminho dos Reis. No começo da história, temos contato principalmente com Shalan e Kaladin. Shalan é uma jovem que teve uma vida reservada até a morte de seu pai. Filha de uma importante casa que deve muito dinheiro e algumas promessas a outras pessoas, Shalan busca desesperadamente uma forma de salvar a riqueza de sua família, mesmo que para isso ela precise fazer algo extremamente errado. Já Kaladin é um escravo com um passado de muito sofrimento. Um dia, já foram líder de um exército. No entanto, o destino e a maldade de alguns humanos viraram sua vida de cabeça para baixo. Como escravo, ele busca alguma motivação para continuar vivendo e voltar a ser quem foi algum dia. Será que isso é impossível? Tendo se envolvido em inúmeras tentativas de fuga, Kaladin foi elevado às Planícies Quebradas, lugar em que o povo Alente está em guerra com Sparshendi há mais de cinco anos. O fato norteador dessa guerra foi o assassinato de Gavlar, até então Heide Alentecar, assassinato que, ao que tudo indica, foi feito pelo Sparshendi. É muito válido destacar que cada povo possui características físicas diferentes, como cor dos cabelos, dos olhos ou da pele. Ainda, no caso do Sparshendi, há mais algumas peculiaridades, mas que deixaremos em aberto para o momento da leitura. O Caminho dos Reis é um livro muito distante de livros de fantasia com final feliz. De sofrimento em sofrimento, vamos acompanhando o desenvolvimento da história de seus personagens e conhecendo seu passado. A mensagem que a história passa em suas mil páginas é uma só. A guerra destrói a vida das pessoas. Vemos como monarcas tratam a vida de seus soldados como sendo descartável. Se morrer, é só colocar outro. Brandon Sanderson, assim como Hans Hermann Hopper, converge para o mesmo ponto. Poderes centrais sempre tratarão sua vida como sendo descartável, fato que é pior ainda no sistema democrático com um alistamento obrigatório. Além disso, nem é preciso destacar que guerras são inúteis, mas o Caminho dos Reis faz isso com maestria, mostrando toda a irracionalidade e a busca por poder pelos monarcas. Ainda, o livro traz boas reflexões quanto ao sofrimento causado pelo escravagismo. De forma geral, o Caminho dos Reis é um bom livro, com diversas reviravoltas surpreendentes e um universo muito bem construído, mas que dá a sensação que é muito mais complexo e que o primeiro livro é apenas o começo de algo muito maior. Suas mais de mil páginas são agradáveis de serem lidas. Mesmo com momentos em que a história fica indo e voltando para o passado. O Caminho dos Reis, junto aos próximos dois livros da série, Words of Radiance e Oathbringer, como já dito, estarão à venda agora aqui no Brasil. E o Caminho dos Reis já se encontra na pré-venda, para ser enviado no dia 1º de setembro. Para aqueles que ficaram interessados no universo do livro, deixaremos nosso link de afiliado na Amazon para que vocês possam adquiri-lo. É válido destacar que a informação que circulou em portais de notícias é que, se a série The Stormline Archive fizer sucesso aqui no Brasil, a editora lançará o 4º livro também. Ficaremos na torcida! Este vídeo foi resultado da colaboração entre Leandro Brito e Edilé. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo para nos ajudar a crescer. Acesse o nosso site ldliberdade.com.br para ter acesso à lista completa dos livros recomendados por nós. Até o próximo vídeo do Visão Literária.